Eu vou convocar a violinha bem assim Para ver como é que o príncipe dança devagarinho E é só tu sim por ver, o clima tá gostosinho Eu vou convocar a violinha bem assim Para ver como é que o príncipe dança devagarinho E é só tu sim por ver, o clima tá gostosinho É só tu sim por ver, o clima tá gostosinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Desce novinho com o amor do joelhinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Aqui é o alemês, eu sou do DJ Ah, Face Melody, amor DJ Bonino, das Produções Eu vou convocar a violinha bem assim Para ver como é que o príncipe dança devagarinho E é só tu sim por ver, o clima tá gostosinho Eu vou convocar a violinha bem assim Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinho com o amor do joelhinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Aqui é o alemês, eu sou do DJ Eu vou convocar a violinha bem assim Para ver como é que o príncipe dança devagarinho E é só tu sim por ver, o clima tá gostosinho Eu vou convocar o cabelo, devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce novinho com o amor do joelhinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Aqui é o alemês, eu sou do DJ Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce novinho com o amor do joelhinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Aqui é o alemês, eu sou do DJ Legrame, devagarinho, devagarinho Eu sou do DJ Te amo de Deus Te amo de Deus Te amo de Deus Te amo de Deus Obrigado.